Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês a videoaula desse centro de mesa floral, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês reproduzam também, porque esse modelo vocês podem estar utilizando com sobras de material, né? Então, eu estarei compartilhando com vocês as medidas, quantidade de gramas que vai em cada florzinha e também medida o total de cada flor e ao total, tá bom? Então, vamos lá. Essa peça aqui, meninas, cada florzinha dela ficou medindo o total aqui de 13 centímetros e ficou pesando média aí de 15 gramas, tá? Cada florzinha, tá bom? E ao total essa peça aqui ficou pesando 177 gramas, a medida dele ficou 52, tá bom? Então, essa peça ficou dessa forma, então ficou assim, olhem só. Então, eu espero que vocês gostem, agora eu vou mostrar os materiais que eu estarei utilizando e que vocês irem produzir esse trabalho também. Bom, meninas, então, para estar produzindo essa peça, estarei utilizando esses materiais, tá? Então, lembrar vocês que estarei utilizando os materiais da, o material da crochética, né? Então, você que gostaria de estar adquirindo o seu material direto de fábrica, pode entrar em contato com eles. O contato está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Então, eu estarei utilizando o material Ordem 6, tá? Esse daqui é o azul turquesa, então, eu estarei utilizando ele, tá bom? Então, se vocês estarem utilizando a ordem 8 ou a ordem 4, vai ficar, né? A ordem 4 menor e a ordem 8 maior, tá? O trabalho. Então, eu estarei utilizando a ordem 6, estarei utilizando a agulha 3,5, tá? Então, vocês também tem que ver aí, para estar produzindo, né? O trabalho de vocês, qual que a agulha fica melhor. Eu estarei utilizando a agulha 3,5. Precisa também de uma agulha de tapeceiro, tá? Então, eu estarei utilizando essa daqui maior, tá bom? Então, essa agulha de tapeceiro e uma tesoura, tá bom? Então, agora, bora aí para a produção. Eu vou estar aí explicando para vocês como fazer esse trabalho. Então, meninas, então, vamos começar. Fizemos o círculo mágico. Se vocês não têm o costume de fazer círculo mágico, pode estar fazendo aí 5 corentinhas, tá? Em seguida, dou uma laçadinha e faço aqui 2 corentinhas para o meu primeiro ponto alto, tá? Então, 2 corentinhas. Se vocês precisam, também podem fazer 3. Mas, para o meu ponto, precisa ser 2. Em seguida, vamos fazer mais 15 pontos altos dentro desse meu círculo mágico, tá? Se vocês fazerem corentinha, mais 15 pontos altos dentro da corentinha. Totalizando 16 com essas 2 corentinhas, 2 primeiras corentinhas que eu fiz, tá bom? Então, aqui eu vou fazer meus 15 pontos altos. Em seguida, eu venho mostrar para vocês o resultado. Antes de finalizar, eu mostro que parou. Aqui é o total, né? De 16 pontos altos, contando essas 2 corentinhas. Agora, como eu fiz o círculo mágico, eu venho aqui e puxo ele, né? No final, a gente vai puxar novamente, né? Antes de fazer o arremate. Por enquanto, dá a deixar assim, tá? Então, eu venho aqui, conto de baixo para cima. 1, 2. Na segunda corentinha, que foi 2, né? Que eu fiz aí para o meu ponto alto, eu venho com um ponto baixíssimo, tá? Ficando dessa forma. Agora, meninas, a gente vai... Eu vou caminhar até aqui no próximo, tá? Então, até aqui no próximo com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui o total de 2 corentinhas para o meu primeiro ponto alto. Em seguida, mais um ponto alto no mesmo ponto aqui de base, tá? Ficando 2 no mesmo de base. 2 corentinhas. E agora, pulo 1 ponto alto no próximo, 2 pontos altos no mesmo de base, tá? E a sequência é essa, tá? 2 corentinhas e eu pulo aí o próximo de base, né? O ponto alto, pulo no segundo, eu faço 2 pontos altos juntos, tá bom? Então, no segundo, eu vou fazer aqui 2 pontos altos juntos. Então, vai ficar dessa forma. Eu sempre vou fazendo 2 pontos altos no mesmo de base, pulo 1 no próximo, 2 pontos altos no mesmo de base, com 2 corentinhas de separação. Tem que ficar, ao total, com 8 desses 2 pontos altos, tá? Então, um desses bloquinhos aqui tem que ficar com 8. Então, quando eu estiver aqui no finalzinho, eu venho mostrar pra vocês como que tá ficando. Meninas, então, eu cheguei aqui, né? Já subi e já coloquei aqui, né? Fiz o ponto baixíssimo na minha segunda corentinha. Aí, agora eu venho com um ponto, um ponto aqui baixíssimo e já remato, tá? Então, eu deixo assim um pedaço, corto e puxo ele e agora eu vou virar minha peça e vou puxar ela pra trás, tá bom? Então, ó, puxei ela pra trás e ela vai ficar dessa forma aqui. Esse aqui é o nosso miolo, né? Aí, da base, pra gente tá emendando as outras florzinhas, tá bom? Agora, eu vou ensinar pra vocês, a partir dessa parte aqui, na outra florzinha, pra eu já vir aqui emendando e mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Meninas, aqui vocês podem ver, né? Ficou igual os dois. E agora, eu vou dar continuidade explicando pra vocês o que que vocês vão fazer em sequência para formar a florzinha para estar emendando nesse miolo aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu já caminhei aqui nas duas corentinhas, vou vir com duas corentinhas para o meu primeiro ponto alto. Se vocês, né, acham que fica muito curtinho para o seu ponto, acrescente mais uma corentinha e fica com três, né? Agora, um ponto alto nas mesmas duas corentinhas de base, mais duas corentinhas, mais dois pontos altos aqui nas mesmas duas corentinhas de base. Ficando dessa forma aqui. Agora, uma corentinha, vem aqui no próximo, né, pulo esses dois pontos altos, vem nas duas corentinhas de base, com mais dois pontos altos. Agora, duas corentinhas e mais dois pontos altos. Agora, em seguida, mais uma corentinha e dois pontos altos nas duas corentinhas aqui de base. E agora, mais duas corentinhas, mais dois pontos altos nas duas corentinhas de base. Essa careira, a gente vai fazer dessa forma, tá? Dessa mesma forma. Chegou aqui no final, vamos caminhar até aqui nas duas corentinhas, tá? Vou adiantar aqui o meu e eu vou mostrar para vocês como que vai ser a sequência. Mas é dois pontos altos, duas corentinhas, dois pontos altos nas duas corentinhas de base e uma corentinha aqui de separação. Cheguei aqui no final, já caminhei aqui nas duas corentinhas e vamos lá. Dois, duas corentinhas para formar meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto nas duas corentinhas de base, mais duas corentinhas. Mais dois pontos altos nas mesmas duas corentinhas de base. Aqui vai ser, né, a mesma coisa que a carreira anterior, a única diferença é uma corentinha e um ponto baixo aqui, né, uma corentinha de base. Mais uma corentinha e aqui no lequezinho é a mesma coisa, tá? No leque a gente vai fazer a mesma coisinha. Então, dois pontos altos, duas corentinhas, mais dois pontos altos de base. Agora, uma corentinha, um ponto baixo aqui, uma corentinha de base, mais uma corentinha, dois pontos altos, duas corentinhas, formando a mesma coisa, ó. Se vocês acham que eu tô explicando muito rápido, vão diminuir a velocidade, ou se acham que eu tô explicando muito de gravar, vão aí e alteram a velocidade pra ir mais rápido, tá? Então, aqui, meninas, eu vou fazer só mais um, que é nessa forma, né? Dois pontos altos, duas corentinhas, dois pontos altos no mesmo. Agora, vamos aí para estar fazendo a emenda, tá? A gente estará emendando em dois espacinhos, tá? Em dois espacinhos aqui a gente vai tá emendando com essa primeira flor, tá? Então, aqui já vim, né, dois pontos altos, agora eu vou pegar aqui na peça, ó, ela tá do lado certo, vou virar ela do lado avesso, né, de costa uma para a outra, e vou vir aqui nessas duas corentinhas com um ponto baixo, tá? Uma corentinha, vou vir aqui na minha peça dando continuidade, dois pontos altos, uma corentinha, vem aqui um ponto baixo. Mais uma corentinha e agora dois pontos altos. Fiz meus dois pontos altos, aqui vocês viram que eu emendei um, né, agora eu vou emendar no próximo. Com o próximo espacinho dos corentinhas com um ponto baixo e uma corentinha. A emenda é sempre dessa forma, coloca um de, né, de costa para o outro que dá certo. Agora, novamente, aqui vamos estar fazendo dois pontos altos. Mais uma corentinha, vem aqui com um ponto baixo, uma corentinha, e aqui vamos fazer a repetição. Dois pontos altos, duas corentinhas, mais dois pontos altos, mais uma corentinha, um ponto baixo, mais uma corentinha, e dois pontos altos, nessas duas corentinhas de base, duas corentinhas. E novamente, dois pontos altos aqui. Mais uma corentinha e um ponto baixo. E aqui, quando baixo para cima, um dois, e um ponto baixíssimo. E agora, eu caminho até aqui no segundo, com um ponto baixíssimo, e agora, eu deixo um pedaço aqui, e aremato, né. Então, eu puxo para frente, e depois eu viro a minha peça, e puxo para o avesso, para depois só fazer o aremato. E aí, ó, ficou assim dessa forma. Meninas, então, aqui, né, eu já emendei aqui, e a outra eu já adiantei e fiz, ó. Então, ficou assim, já fiz aqui o total de três, tá? Então, três leques. Agora, eu já vou estar emendando e mostrando para vocês. Vou emendar essa parte aqui. Aqui, né, vocês sabem que eu fiz o total de seis espacinhos. Seis não, de oito espacinhos. Então, a gente vai estar colocando o total de quatro flores dessa, em dois espacinhos cada aqui na base. E nessa florzinha, e nas outras também, só a última que vocês vão estar emendando em quatro lugares, que vão estar emendando nessa daqui, que já está pronta, né. Três e mais aqui. Mas nessas outras duas, vocês vão estar fazendo a emenda aqui, duas na base sempre, né. E uma aqui, tá? Então, pegando nessa lateral. Então, aqui, eu fiz meus dois pontos altos. Vou vir aqui, colocar sempre a peça uma contra as costas da outra. Fazer um ponto baixo. Aí, uma corentinha. Vou vir aqui, esqueça as outras peças, né. As outras partes, eu vou vir com dois pontos altos. Uma corentinha, venho nessa uma corentinha de base com um ponto baixo. Mais uma corentinha, e faço mais dois pontos altos. Aí, agora, eu já vim novamente aqui, tá? Fazendo a emenda, ó. Dando sequência. Um ponto baixo. Uma corentinha. E volto novamente, trabalhando só nessa peça. Com dois pontos altos. Uma corentinha. Venho nessa corentinha de base com um ponto baixo. Mais uma corentinha, e trabalho dois pontos altos aqui nas duas corentinhas de base. E já venho emendando aqui no próximo, ó. Na florzinha, venho aqui com um ponto baixo. Uma corentinha. E um... Com dois pontos altos, no caso. Uma corentinha. E um ponto baixo aqui, ó. Então, aqui, ó. Já emendei, tá? Ó, já fiz a emenda. Então, ficou dessa forma aqui, ó. A minha emenda, tá bom? Ficou bem certinho, dessa forma. Agora, eu vou dar continuidade aqui, tá? Então, vou tá fazendo aqui, finalizando essa florzinha. E vou fazer as outras duas aqui, tá? Que precisa. Então, já vou fazer as outras duas aqui. E vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Então, essa daqui fez as três emendas. A próxima vai ser da mesma forma. Eu vou tá utilizando esses dois. E mais essa emenda. E aqui no final, né? Vou tá utilizando a lateral de uma e do outro. Eu tô pra tá fazendo a emenda, tá? Então, é muito fácil essa emenda, né? Vocês viram como faz. E vão tá dando continuidade aqui. Depois eu venho explicando bem certinho pra vocês aqui. Que daí, depois a gente vai trabalhar aqui, né? Pra crescer ainda mais. Mas se vocês já queriam, gostariam de finalizar nessa forma. Fazem aqui o picôzinho, tá? Então, três corentinhas e o picô. Daí, fica a base prontinha já. Meninas, então, ó. Aqui, como vocês podem ver, eu já fiz a minha última pecinha aqui da primeira careira de flores, tá? Então, aí eu vou pegar aqui nessa, nesses dois corentinhas aqui que me sobrou, né? Dois espacinhos aqui que me sobrou. E nessa daqui, tá? Então, eu vou ter que pegar em quatro lugares. É a única, né? Que é a final sempre que eu vou pegar em quatro lugares. O restante sempre em três, que eu não expliquei pra vocês. Mas a questão, assim, da emenda vai ser igual, tá? Então, eu estarei fazendo da mesma forma, mas só aqui em quatro lugares, tá bom? Então, eu vou completar aqui as minhas. Porque vocês, né, já sabem como faz essa etapa aqui. Então, eu vou completar as minhas aqui. E daí, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. E daí, vamos para a próxima etapa, mostrando pra vocês. Bom, meninas, então, como vocês podem ver ali, ó. Eu já finalizei ele, tá? Então, ele tá dessa forma aqui. Finalizei ele, vem certinho. Ó, se vocês querem finalizar ele assim, vocês podem tá finalizando, tá? Então, daí, fazem os aremates. Como uma toalhinha, vocês podem tá finalizando ele dessa forma, tá? Aqui, a gente utiliza bastante guardanapo, né? Então, dá assim como ter ele como um guardanapo, tá? Então, até aqui, ele ainda tá quadrado, né? E agora, a gente vai começar a trabalhar ao redor. E quem quer finalizar ele assim, pode finalizar com as duas corentinhas assim como está. Ou se não, coloca o picôzinho, que nem eu já tinha falado pra vocês. Coloca um picô aqui com três corentinhas, que vai dar super certo. Agora, vamos estar trabalhando ao redor. Cada careira, a gente vai aumentar sempre o dobro, tá? Então, por exemplo, isso aqui foi quatro flores. Na próxima, vai ir oito flores, tá? E daí, na próxima, se vocês fossem fazer maior, né? Vai dezesseis flores, tá? Essa careira que eu estarei fazendo, eu já vou estar finalizando o meu trabalho. Mas, vocês podem estar fazendo dessa mesma forma as próximas careiras e fazendo os aumentos. Só no lugar do picôzinho, como eu falei. Vocês fazem sempre duas corentinhas aí, pra ter aonde estar emendando. Como vocês podem ver aqui, né? Nessa parte que eu já fiz. Sempre tem que ter duas corentinhas para emendar. No caso, agora, já vou vir com os picôs, dando o detalhe final. Mas, que nem eu falei. Se vocês querem fazer maior, continuem fazendo com duas corentinhas. Mas, trabalhando da mesma forma que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, podem fazer mais careiras da mesma forma que eu vou explicar agora. Só que daí, com duas corentinhas, em vez do picô que eu estarei fazendo. Então, também, se tiver alguma dúvida, me chame lá no Instagram, que eu estarei auxiliando vocês, né? Mas, em si, é isso. E é muito fácil de vocês estarem fazendo. E atingindo a medida que vocês gostariam, tá bom? Então, bora lá. Que eu estarei passando para vocês agora a próxima etapa, como vocês vão estar fazendo aí. Aqui, então, eu já adiantei, né? Já fiz a minha base. Falta só a última careira. Então, aqui na última careira, a única diferença que vai ter, comparado com esse outro aqui que eu já fiz, né? Comparado assim, vai ser que eu estarei fazendo um picôzinho, tá? Então, estarei fazendo picô em quatro lequezinhos, estarei fazendo picô. E quatro não, porque quatro vai ser a única que eu estarei fazendo aqui a emenda, tá? Então, como eu estou finalizando já esse trabalho, eu vou dar esse detalhe no picô. Mas, quem não quer fazer com picô, não tem problema. Pode finalizar com as duas corentinhas. O picô, como você faz, diz? Ó, três corentinhas, vocês fazem aí. E volto nessas duas laçadinhas, tá? Nessa e nessa. E fazem aí um ponto baixo, tá? Dá sim de vocês fazerem um ponto baixíssimo, mas fica bem apertadinho. Mas eu prefiro fazer um ponto baixo dessa forma. Então, dois pontos altos, uma corentinha. Vem aqui, na corentinha de base, um ponto baixo. Uma corentinha, dois pontos altos. Aqui é a mesma sequência, meninas. Aqui é a outra trabalho. A única diferença que eu não falei, vai ser as três corentinhas que eu vou formar o picô, tá? Ó, então já fiz mais um, que ele dá aquele detalhe, né? Então, que dá um charme. Ó, uma corentinha, dois pontos altos. Três corentinhas. E volto aqui, no pezinho da corentinha, fazendo o meu picôzinho, né? Mais dois pontos altos. Uma corentinha. Eu venho aqui na uma corentinha de base, com mais um ponto baixo. Uma corentinha. E agora eu faço novamente. Então, chegando aqui já, quase ali na emenda, né? Então, vamos lá. A emenda, vocês vão estar trabalhando da mesma forma que a parte de baixo, só que agora vai ser oito florzinhas, né? Cada canelha aí, vocês vão estar aumentando. Então, se vocês também acham, ah, Gil, o meu parece que ele é puxa, acrescenta corentinhas nessa parte aqui, tá? Então, antes aí do ponto baixo, ó. Então, aqui eu já fiz, ficou o total de quatro, né? Lequezinhos aqui para trás. E agora, aonde que a gente estará fazendo a emenda? A gente vai estar fazendo a emenda nesses dois aqui, tá? Nesses dois aqui, de uma flor para a outra, ó. De uma flor para a outra, a gente vai fazer a emenda, tá? Então, sempre pegando um trabalho de costas para o outro. Na verdade, agora, na verdade, a gente tem que deixar um lequezinho para trás. Então, bora fazer duas corentinhas, porque de um lado vai ter, né? E do outro vai ter que emendar também. Então, vamos deixar um para trás, no primeiro, né? Ó, deixamos um lequezinho para trás para depois vir com a emenda nele, né? Então, agora, vamos lá. Agora sim, vamos fazer a emenda. Então, a gente fez quatro lequezinhos e um sem o picô, tá? E agora, vamos fazer dois emendando, tá? E deixar um para trás também. No primeiro, vai ser dessa forma. E já nos outros, a gente vai deixar o primeiro para trás, né? Com duas corentinhas para fazer a emenda. E os outros três, a gente vai estar emendando, tá? No restante. Mas, no primeiro, vamos fazer dessa forma aqui. No primeiro, dessa forma. E no último, a gente vai emendar os quatro aí, né? Direto já. Então, a gente vai estar emendando nessa parte aqui, né? Nesses dois, que é entre a junção, né? Dessas duas flores. Então, bora virar uma, essa contra a outra. Fazer um ponto baixo, uma corentinha, dou uma laçada. Volto nas duas corentinhas de base com dois pontos altos. Agora, em seguida, vamos aí mais uma corentinha, um ponto baixo, mais uma corentinha. Agora, vamos trabalhar dois pontos altos e vamos vir aqui na próxima. Então, na próxima, com ponto baixo, uma corentinha e volto aqui fazendo dois pontos altos, né? Uma corentinha. E agora, eu trabalho normalmente, mas não preciso fazer mais o lequezinho com picô, apenas com corentinhas, né? Porque desse lado, também vai ter uma florzinha que vai estar fazendo a emenda dela, né? Então, tá assim. Uma corentinha. E aqui nesse espacinho, um ponto baixo. E aqui, trabalho um, dois, de baixo pra cima, ponto baixíssimo. E arremato, né? No caso, eu corto meu fio e depois, no final, eu vou estar arrematando. Puxo pra frente e já puxo ele pra trás, para ele depois ficar bem visível aí, né? Então, já vou puxar ele aqui pra trás. Depois, eu explico pra vocês o arremato, como eu faço. E olhem só como ele ficou. Então, ele ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer a próxima e mostrar pra vocês a próxima também, como que é a questão da emenda dela, tá? Daí, em seguida, vocês vão só repetir a mesma coisa que eu expliquei para vocês nessas duas. Bom, então, vamos lá. Eu já fiz aqui. Essa daqui, eu fiz a mesma forma que eu fiz a anterior. Fiz quatro com o picô, né? Com três corentinhas. E a última aqui, né? A quinta, eu não fiz com picô. Fiz com duas corentinhas, porque a gente vai estar utilizando ela. Aí, aqui, eu já estou na sexta, né? E bora lá pra fazer a emenda. Aonde que você vai estar emendando, Gise? Ó. Aqui é o miolo, né? Aqui foi o que eu emendei agora. Agora, eu vou estar emendando em cima dessa, nesses dois lequezinhos aqui. Nesses dois lequezinhos e nesse daqui, né? Então, pra circular ao redor, eu vou estar emendando nele e nesses dois, tá? Então, bora lá. Aqui, já fiz os dois pontos altos. Venho aqui, né? Um de costa para o outro. Faço um ponto baixo. Em seguida, uma corentinhas. Né? Uma corentinha. Dois pontos altos. E agora, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Então, dois pontos altos. Uma corentinha. Trabalho só nessa peça, né? Uma corentinha. Dois pontos altos. E agora, a gente já chegou aqui, novamente, pra fazer a emenda. Então, venho aqui no próximo, as duas corentinhas, né? No próximo leque. E venho com um ponto baixo. Uma corentinha. Dois pontos altos aqui. Agora, mais uma corentinha. Nessa, uma corentinha de base, um ponto baixo. Agora, uma corentinha. E venho aqui, com dois pontos altos. E vou estar emendando nessa da lateral, né? Então, vou estar emendando nela. Primeiro lequezinho aqui. E o outro, podem ver que já tem o picô, né? Então, um ponto baixo, uma corentinha. Dou uma laçada. E venho aqui, nas duas corentinhas de base, com dois pontos altos. Uma corentinha. Um ponto baixo. E uma corentinha. E venho aqui na terceira corentinha, né? E fiz um ponto baixíssimo. E agora, eu corto. Então, puxo pra frente. Venho aqui, viro a peça. E puxo já pra trás, pra depois só ficar. Para estar fazendo o arremate. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Meninas, então, vai ficando dessa forma aqui, tá? Então, agora, a outra, a gente vai estar trabalhando aqui, né? Nessas duas... Que nem eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui. Depois, que nem eu fiz nesse, vocês vão fazer aqui, tá? Então, sempre vão trabalhar dois em dois, tá? E pegando na lateral aqui. Daí, o último, né? Vocês vão estar pegando nessa lateral. E também, estarão pegando na lateral, né? Do outro lado. Então, daí, vocês vão pegar em quatro lugares. Mas, fica assim, né? Com o picôzinho, já dá um charme. Agora, eu vou vir, quando eu estiver na última florzinha. Eu venho mostrar aqui para vocês como faz. Mas, é assim, tá? Então, vocês pegam em dois, de começo. E depois, já vão pegando em três. E vou dando sequência, tá? Então, agora, eu volto com vocês quando eu estiver na última. Meninas, então, como vocês podem ver, ó. Eu finalizei já, tá? Então, essa última florzinha aqui, eu já fiz a aplicação das quatro pontas dela. Tá certinho? Agora, eu vou explicar para vocês a questão dos aremates. Como que eu faço, tá? Então, isso vai muito, né? De cada artesão. Então, eu faço dessa forma, que eu vou mostrar para vocês. E lembrar vocês, né? Que, se vocês quiserem também passar um fero na peça, vocês podem estar passando. Que ela, né? Fica ainda mais linda aí. Muitas artesãs também têm esse costume de passar fero nas peças, né? Eu não tenho muito esse costume. É muito raro, uma que outra, que eu passo fero, né? E daí, ela se assenta super, né? Com o fero, os pontos realmente vão ali no lugarzinho. Então, bora lá. Aqui, né? Eu já estou no avesso. Todos os miolinhos, eu vou ter que dar uma apertadinha assim, né? Para ficar bem firminho. E eu vou explicar para vocês um. Aí, vocês fazem aí como eu acham melhor, tá? Então, eu divido o meu verbante em três perninhas para cada lado. Venho em qualquer laçadinha aqui, né? Mais próxima aí. E passo, né? Uma perninha, né? Para o drento daquele ponto. Aí, agora, eu venho com um nozinho. Eu faço assim, tá? Em seguida, eu venho com o meu fio, minha agulha de tapeceiro. Então, adiciono aqui o fio, né? O barbante. E vou escondendo, tá? Então, já vou escondendo aqui por entre os pontos, tá bom? E eu não faço aplicação com cola. Porque depois que lava, vocês sabem, né? Como os pontos ficam. Então, eu venho aqui e vou fazendo, ó. Daí, eu dou uma puxadinha antes de estar arrematando. Aí, eu venho aqui e corto. Ficou dessa forma. Aqui no meio, a gente vai fazendo a mesma coisa. Peguemos aqui o nosso barbante. Abrimos três para cada lado. Agora, eu venho aqui numa laçada mais próxima e passo uma das perninhas, tá? E agora, eu faço o meu nozinho. Aí, eu vou esconder com a minha agulha de tapeceiro. É maravilhosa, meninas. A minha agulha de tapeceiro. Então, eu venho aqui para esconder o restante aqui. Então, eu vou entre os pontos e vou escondendo, tá? Não precisa passar em muitos, muitos pontos. Mas, quanto mais vocês conseguirem passar, podem passar. Ó. Vou dessa forma. Agora, eu venho aqui e finalizo, ó. Fica limpinho, tá? Então, fica assim. Agora, eu vou finalizar aqui todas e vou vir mostrar para vocês. Aqui, passa mais algumas dicas. Meninas, então, ó. O resultado da minha peça, tá? Ficou dessa forma aqui. Lembrando que eu não passei fero nela, tá? Então, se por acaso vocês querem, né? Que ela fique bem assentadinha, passem um fero nela. Que daí, dessa forma, ela fica bem assentadinha. O que que eu fiz para ela ficar assim? Né? Porque vocês vão notar que ela vai querer ficar, tipo, assim, ó. Ficar liguidinha. Então, eu assentei bem os pontos, tá? Então, assentei bem os pontos. Mas, vocês passando um fero, fica perfeito. Daí, sim, que ela fica reta, reta, né? Então, porque ela vai ficar assim com os relevos, né? Mas, ficou bem legal o resultado. E, se por acaso vocês estarem fazendo esse trabalho aqui. Espero, né? Que vocês me marquem lá pelo Instagram. Para eu estar compartilhando o trabalho de vocês. Nas minhas redes sociais, né? Lá no Instagram. E, se você tem aí canal, me marca para eu estar compartilhando, né? Então, aí no meu canal também. Para outras pessoas, pessoas poder ver o trabalho de vocês. Mas, vocês podem estar fazendo com, né? Cada esforzinho de uma cor. Tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então, espero que vocês tenham gostado dessa peça aqui. Que tenho reproduzido e dado certinho aí no ponto de vocês, né? Então, eu espero aí vocês no próximo vídeo. Deixe seu comentário falando o que que vocês acharam, né? Dessa produção. Se vocês gostaram. Desse o ponto de vista aí. Que vai ser relevante, tá bom? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo. Mais playlists, né? De outros trabalhos aí. Que eu produzi vídeo aula. Para quem gostaria de estar fazendo. Também poder estar fazendo, tá bom? Então, um grande beijo. E tchau!